. Você já deve saber já. Tudo é realidade. Tá tudo acontecendo aqui. Agora. Na sua mente. Vitória dela. Mas o que vocês estão fazendo aqui no meu ateliê? Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, é o caralho. Você tem tudo a ver com isso. Todo mundo tem a ver com isso. Ela não existe. Você precisa de um novo ciclo da missagem. Um novo passado para um novo futuro. Você pode beber. Você pode pintar. Você pode atirar. Lá fora é para todo mundo ver. Sem galeria, sem quadro. Só arte, tudo. Aí sim. Aí sim vai estar pronto. O céu está envenenado. O mar está envenenado. A terra está envenenada. Só o fogo continua queimando. Tem um milhão de acontecimentos. Eu tenho deixado esse pé.